A primeira vara criminal de Maringá está selecionando pessoas maiores de 18 anos para compor o Tribunal do Júri. E a gente conversa agora com o professor de Direito Processual Penal da Universidade Estadual de Maringá, Alexandre Ribas, que vai falar mais sobre a participação da comunidade em sessões de julgamento. Professor, que tipo de julgamento é convocado um júri popular? O júri popular é competente para os crimes dolosos contra a vida, sendo eles o crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, artigo 122, infanticídio, artigo 123, e também o crime de aborto, que seriam os 124 seguintes do Código Penal. Essa é a competência básica do Tribunal do Júri. Então é competente para esses crimes dolosos contra a vida e também aqueles que sejam conexos. Então se ocorrer um crime, por exemplo, de estupro e de homicídio, o Tribunal do Júri seria competente para ambos os delitos, porque eles foram cometidos juntos, por isso que se chama conexos. E na história recente a gente tem um exemplo aí, famoso de um julgamento que foi a júri popular, você possa relembrar? Sim, temos vários, né? É dos crimes de grilagem que acontecem no Pará, daquela irmã norte-americana que foi assassinada, nós temos o caso da Richthofen, nós temos o caso da menina Isabela, no Rio Grande do Sul teríamos o caso do menino Pedrinho, né? Sendo que estão sendo investigados os pais e uma terceira pessoa que teriam participado de um crime doloso contra a vida dessas pessoas, ou seja, o desejo de matar um ser humano. Então, é um crime que choca a sociedade. Exatamente. Há um impacto bastante grande, sendo que o direito tutela o bem jurídico maior que seria a vida, então o legislador optou por passar a competência para julgar a existência desses delitos para a própria comunidade. Não é o juiz togado, o juiz concursado que vai julgar, e sim a comunidade. Por isso que se chama veredito, né? A soberania dos vereditos, que é um dispositivo constitucional. E qualquer pessoa pode participar de um júri popular? Não só pode, como deve. A participação no tribunal do júri é uma obrigação imposta a todas as pessoas, tanto que aquela que se recusa injustificadamente de participar do tribunal do júri perde os direitos políticos. Isso tem a própria previsão constitucional. Como seriam esses direitos políticos? Os direitos políticos é de votar e de ser votado. Então, o artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação do pensamento filosófico, político, religioso. Agora, ninguém pode invocar esse discurso para fugir de uma obrigação imposta a todos, como, por exemplo, o serviço militar aos homens. Nós sabemos que todos são obrigados a prestar, e quem não presta responde até por crime na justiça militar. De forma similar é o serviço do tribunal do júri. Quando a pessoa é convocada para prestar o serviço obrigatório do tribunal do júri, ela não pode se recusar. E se se recusar, ela pode perder os direitos políticos, conforme o artigo 15, inciso 4 da Constituição Federal. E existe aí requisitos para essas pessoas assumirem um treinamento? Não, não existe treinamento nenhum. O que existe é o juiz requisitará das autoridades locais, de associações, de sindicatos, instituições de ensino, universidades, entidades recreativas, ou seja, onde há uma comunidade, independente da profissão, classe social, etnia, cor, o juiz requisitará nomes que devem ser prestados, então, o nome completo, endereço e profissão dessas pessoas. Então, em comarcas onde tenha mais de um milhão de pessoas, serão convocados anualmente, até o dia 10 de outubro de cada ano, entre 800 e 1.500 pessoas. Enquanto que comarcas acima de 100 mil pessoas, como aqui em Maringá, é entre 300 e 700 pessoas, e comarcas com número inferior de habitantes, menos de 100 mil habitantes, é entre 80 e 400 jurados, que, então, terão seus nomes indicados e colocados numa urna, e ficará fechada a chave, e essa chave ficará sob responsabilidade do juiz da primeira vara criminal, pelo menos aqui no estado do Paraná. E daí a escolha, no caso, para ser convocado ao julgamento, como é que é feito? Como é que é o processo? Bem, existem as reuniões periódicas do tribunal do júri. Aí depende de cada comarca. Tem comarca onde acontece um homicídio a cada cinco anos, né? Então, nem haveria necessidade de serem marcadas reuniões periódicas. Mas numa comarca onde o número de homicídios excede a 12, né? Pode ser, no caso de Maringá, então, poderíamos dizer que teria uma reunião ordinária por mês. E nessa reunião ordinária podem ser julgados vários processos. Cada processo, cada causa criminal envolvendo crime doloso contra a vida é a chamada sessão do tribunal do júri. Então, de maneira geral, esses jurados que têm a sua cédula à disposição do juiz da primeira vara criminal, entre o décimo e décimo quinto dia útil anterior à reunião periódica do tribunal do júri, serão sorteados 25 nomes. E essas 25 pessoas serão notificadas para se apresentarem na sessão do tribunal do júri, já designado pelo magistrado. Eles só aparecem lá, dão o nome, e desses 25, 7 podem ser sorteados na hora, publicamente, para compor o chamado conselho de sentença. E é o conselho de sentença o competente para o julgamento, ou seja, exarar o veredito a respeito da existência do crime doloso contra a vida. E pode acontecer de uma pessoa ser convocada sem mesmo ter feito uma inscrição a participar do júri? Sim, pode acontecer. A lista geral de inscritos será pregoada no edital do tribunal do júri até o dia 10 de outubro de cada ano. E qualquer pessoa do povo pode contestar um nome até o dia 10 de novembro. Então, por exemplo, no dia 15 de outubro, mês que vem, eu vou na primeira vara criminal e vejo 700 pessoas que estão inscritas. Agora, tem uma pessoa que eu não acho que tenha moral suficiente para participar do tribunal do júri. Eu posso reclamar para o juiz e pedir para que esse nome seja excluído. E a comprovação dessa acusação? Sim, a comprovação, aí quem alega, prova. Essa é a máxima do direito processual penal. Não basta a minha opinião desabonadora da pessoa. Eu tenho que mostrar para o juízo por que aquela pessoa não tem idoneidade moral suficiente para julgar um par na sociedade. E agora, a responsabilidade no julgamento do júri, qual a responsabilidade, já que é o juiz que vai anunciar o veredito? Sim, nesse caso, a responsabilidade é individual. No momento em que o jurado é sorteado para compor o conselho de sentença, ele é alertado que ele ficará incomunicável. Ele não pode se comunicar com ninguém, exceto com o juiz. Então, não é discutida a causa. É o que é chamado no processo penal de íntima convicção do julgador. Então, o jurado, ele pode analisar as provas e até entender, sim, ocorreu o homicídio e foi ele que cometeu o delito, o réu. Só que ele quer absolver. Os jurados se comunicam entre isso? Não se comunicam, sob pena de nulidade. Então, cada um votará a sua aquisitação de maneira secreta no final do julgamento. E é seguro ser um júri, professor? É seguro, sim, o júri. Tem várias etapas e o melhor jurado é aquele que não sabe do crime que foi cometido, que não recebeu opinião nenhuma, ou seja, é aquela pessoa pura. Então, quando se fala sobre a imparcialidade do juiz, seria uma neutralidade quase como um infantil. Ele só vai descobrir o que aconteceu no momento e tomar a sua decisão. Então, o jurado, ele não vai ter preparação nenhuma. Então, é até melhor que não tenha um conhecimento jurídico a respeito do assunto, porque é a acusação e a defesa que vão tentar convencer o jurado a votar a favor da existência ou da inexistência do crime. E a integridade do jurado, em caso, algum tipo de ameaça, isso já ocorreu ou pode ocorrer ou está isento de acontecer? Não, nunca está isento de acontecer. Se ocorrer algum tipo de ameaça ao jurado, quem ameaçar pode responder pelo crime de coação ilegal contra o jurado. E ele responde um processo à parte. Então, embora nós já podemos saber quem serão os jurados da próxima reunião do Tribunal do Júri, se já foram publicados esses nomes, é claro que se elas reclamarem alguma coisa para o juiz, o juiz tomará providência contra a pessoa que está coagindo. E como é que é a visão do juiz com relação ao julgamento feito pelo júri? Porque, a gente conversando em off aqui, o professor havia dito que o júri tem total responsabilidade pela condenação do réu. Exato. A única função do juiz é verificar se as regras do jogo foram atendidas. Eu costumo até... A regras do jogo que está... Que seria do tribunal do júri. Eu costumo até colocar o juiz do tribunal do júri, o presidente do tribunal do júri, como um árbitro de futebol. Ele não julga, ele somente verifica se as regras do jogo foram atendidas. Então, enquanto que no juízo monocrático, para os outros delitos, então o juiz, ele vai ter uma participação ativa no processo, ele quer descobrir o que aconteceu, que é a verdade dos fatos para julgar, no rito do tribunal do júri, não é ele que julga. Ele apenas vai ver, as regras do jogo foram seguidas, nem mediador porque ele não interfere. Então, se a acusação conseguir comprovar a materialidade e a autoria de um crime doloso contra a vida, e os jurados falarem sim, o réu é responsável pela morte da vítima, a única coisa que o magistrado poderá fazer é pegar esse veredito e sentenciar. Ele não pode absolver nunca, porque ele tem que respeitar a opinião dos jurados. E os juízes estão preparados para a questão emocional desses jurados também, né? Com certeza. O juiz, ele tem essa preparação para ser imparcial, ele não pode interferir no jogo. Inclusive, existe um rito anterior ao tribunal do júri, porque é um sistema bifásico, onde o juiz forma sua convicção sobre o fato. É chamada sentença de pronúncia. Então, antes de começar o rito do tribunal do júri, o juiz tem que pronunciar o réu. Ele já viu se tem todos os requisitos da apresentação de uma causa pertinente a crime doloso contra a vida e crimes conexos para o tribunal do júri. E essa sentença de pronúncia, o Código de Processo Penal exige a neutralidade do magistrado. Ele tem que falar, olha, há indícios de que o réu cometeu um crime doloso contra a vida. Ele é proibido do chamado excesso de linguagem. Ele não pode falar, de maneira inequívoca, o réu cometeu o crime de homicídio brutalmente contra o réu. Porque se ele fizer isso, ele está usurpando as funções do tribunal do júri, que é a consciência individual de cada uma das sete pessoas que vai participar do conselho de sentença. Professor, o júri é o total responsável pela condenação do réu? Sim, o júri é o competente para a condenação ou a absolvição do réu. Mas essa decisão é tomada de forma coletiva. Então, dos sete jurados que participam e constituem o chamado conselho de sentença, os votos serão computados pela maioria. Então, se quatro jurados falarem que existe materialidade, existe autoria em um crime doloso contra a vida e que o réu, então, merece ser condenado, o réu será condenado. Agora, se quatro falarem que não, ele é inocente, então, aí sim a sentença absolutória que se impõe. Professor, para encerrar, a função social, então, desse voluntário do júri? Com certeza. Uma das prerrogativas que poucos falam a respeito do jurado é aquele que efetivamente, com por o conselho de sentença, haverá a presunção de idoneidade moral, e também constitui relevante serviço público. E também, pelo fato de ter participado do conselho de sentença, ele já tem o direito de ter prisão especial. Então, não há necessidade de curso superior. Qualquer cidadão que participa efetivamente do conselho de sentença tem essas prerrogativas. Então, ele vai receber vantagens. Por exemplo, em um concurso público, no caso de empate, ele ganha a vaga. No caso de promoção funcional, quem efetivamente participou do conselho de sentença acaba assumindo o cargo. Enquanto que aquele que injustificadamente não participa do conselho de sentença fica suscetível a uma multa de um a dez salários mínimos e ainda pode até ter perdido seus direitos políticos. Então, é uma grande vantagem para a pessoa ter essa experiência na vida, que é verificar e contribuir para o poder judiciário no estabelecimento da justiça. Obrigado, professor, pela participação. Então, os interessados a participarem de um tribunal do júri pode procurar o Fórum Estadual, que fica na Avenida Tiradentes, 380, aqui em Maringá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto